Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais 33 milhões de reais para reforçar o serviço de atendimento móvel de urgência. Os recursos são destinados para custeio e melhoria do atendimento do SAMU em municípios de todas as regiões do país. SAMU 192, qual a sua emergência? Assim começa o atendimento na central do serviço de atendimento móvel de urgência em Brasília. Do outro lado da linha, alguém precisa de ajuda. A ligação é atendida por técnicos que identificam a emergência. Se necessário, o paciente é transferido para um médico que avalia a gravidade da situação e inicia um atendimento. O médico orienta o paciente ou a pessoa que fez a chamada e aciona uma ambulância para atendimento. As ligações são gratuitas. O médico acolhe cada um desses chamados e orienta a população ou encaminha uma ambulância mais próxima do local, uma ambulância básica ou uma avançada. O objetivo do SAMU é diminuir o agravo do paciente, estabilizá-lo, evitar que ele sobrecarregue muitas vezes uma UPA ou um hospital e se for necessário encaminhar para a UPA ou para o hospital, que o paciente chegue mais estável. O SAMU está presente em todo o país e alcança 81% da população brasileira. São mais de 3.200 ambulâncias habilitadas pelo Ministério da Saúde. O serviço conta também com motos, aeromédicos e até lanchas, tudo para garantir a rapidez no atendimento de mais de 168 milhões de brasileiros. E o governo federal quer ampliar e qualificar o atendimento do SAMU em 155 municípios do país. Para isso, liberou mais 33 milhões de reais. Esses recursos serão destinados a 241 serviços, entre eles, 148 ambulâncias, 8 motolâncias, 2 aeromédicos, 1 ambulância e 7 centrais de regulação. Desses serviços, 57 ainda não recebiam recursos federais, o que sobrecarrega estados e municípios. Para que ele receba o veículo, que habilite o serviço, tem que ter a equipe médica completa, todos os profissionais, a escala de trabalho. É isso que nós estamos fazendo. Da hora que o município comprova que ele está prestando o serviço nas condições que nós estabelecemos, nós passamos a financiar o serviço com 50%, como em tudo no SUS, a responsabilidade da União é de 50% de financiamento. A partir de agora, esses municípios podem contar com o apoio do governo federal para oferecer atendimento de qualidade à população. Eu não tenho isso. A pessoa está aqui ou está lá no hospital, os recursos são os mesmos. Então a gente antecipa, na verdade, a colocação do paciente num ambiente de total condição de qualidade de atendimento, de perspectiva de salvar a vida do paciente. O brasileiro que possui carteira de motorista vai ter acesso também ao documento digital. Goiás é o primeiro estado a adotar um novo sistema, que além de garantir mais segurança ao usuário, vai facilitar a vida de quem esquece o documento em casa e pode ser parado numa blitz de trânsito. A carteira do Paulo está sempre assim, cheia de documentos. Ele conta que se alguns deles fossem digitais ou unificados, facilitaria muito a vida dele. Hoje ninguém fica sem celular, né? Esquece a carteira, mas não esquece o celular em casa. Já a Laura anda com poucas coisas na bolsa, mas conta que esquece muito a carteira. Quando precisa de algum documento que deixou em casa, pede ajuda a amigos para resolver o problema. Até em blitz ela já foi parada e estava sem a carteira de habilitação. Nós mulheres, a gente fica muito nessa de trocar de bolsa, de mochila e carrega um monte de coisa, às vezes acontece. E para facilitar a vida das pessoas, o Ministério das Cidades, o Departamento Nacional de Trânsito e o CERPRO lançaram a CNHI. Ela é uma versão digital da Carteira Nacional de Habilitação, que deve trazer mais comodidade e segurança aos motoristas. O novo sistema já está valendo no estado de Goiás e vai estar disponível para todo o Brasil em fevereiro de 2018. Nós estamos, de fato, permitindo que a identificação do brasileiro possa ser feita por meio digital. A Carteira Nacional de Habilitação tem, por mandamento legal, a valia de carteira de identificação em todo o território nacional. Quais as vantagens da nova CNH? Mobilidade. Poder ter acesso ao documento de qualquer lugar pelo celular, evitando multas. Segurança. Os dados são criptografados, o que evita fraudes e falsificações. Preciso ter uma CNH de papel com QR Code, aquele código de barras que pode ser escaneado para baixar a digital? Sim, é preciso que o seu documento atual já possua o QR Code. E como eu faço para obter a nova CNH? Se você tiver um certificado digital, basta acessar o site do Denatran e fazer o cadastro. Se não tiver, é preciso ir ao Denatran para se cadastrar. Aí é só baixar o aplicativo. O ministro ressaltou que a CNH de papel continua valendo. E mais do que digitalizar as informações da carteira, a novidade garante que o brasileiro possa ter o seu documento oficial de identificação na tela do celular. O que nós estamos fazendo é facilitar, dar uma outra alternativa aos brasileiros que se sentem mais confortáveis com o meio digital. 67 mil detectores de metal vão ser usados na aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017. Esses equipamentos vão garantir a vistoria dos participantes na entrada e na saída de todos os banheiros nos dias das provas, marcadas para 5 e 12 de novembro. Será um detector de metal para cada 100 participantes. Além dos detectores de metal, o Enem deste ano estreia duas outras novas tecnologias, os detectores de ponto eletrônico e a prova personalizada. Termina na próxima segunda-feira o prazo para inscrição no Brasil Braços Abertos, canal de ensino à distância para qualificação profissional do Ministério do Turismo. Os cursos são gratuitos e com o número de vagas limitado. Podem se inscrever profissionais que trabalham com turismo ou pessoas que pretendem atuar nesse mercado. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho